Tá bom com vocês? Espero que sim Muita gente, e no vídeo de hoje Eu e minha mãe vamos fazermos o segundo furo Tô muito ansiosa E daqui a pouco eu vou mostrar Eu lá na farmácia E tchau, daqui a pouco eu volto Gente, eu chego aqui na farmácia E eu já tô aqui E daqui a pouco eu vou mostrar Eu furando Fica aí acompanhando tudo É Não, acho que um pouco Sei lá, não é um pouco mais perto não Mais próximo? É Só que eu não gosto de botar muito Porque às vezes você bota um brinquedo maior E aí ela acaba tomando espaço Eu tenho três aqui, né? Esse é o último Mas essa distância toda não É eu, mas é o último Mas tá, é Não é? Mas acho que tá boa a distância Tá bom No caso pra cá Isso, isso Fica quieta, Clara Fica quieta, Clara Aqui, né? Uhum Tá bom Isso tá igual Pra não fazer errado E aí Parece que ele botei Ele tem ele molhado Não, não Tá bom Aí você só bota só Tá apenas pra cá Tá aqui, né? Sim Vamos fazer naquela mateira A vontade dela é tanto de curar. 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 A vontade dela é tanto de curar.